E aí galera, beleza? Tô aqui passando pra lançar pra vocês dois packs de atualização para o Multikit Cílios Black 2021. Aqueles clientes que adquiriram a versão completa vão receber esses packs e instalar sem custo nenhum adicional. Então como é que funciona esse sistema de packs? É um sistema que eu desenvolvi, onde você não precisa mexer em nada no Multikit, apenas adiciona o pack, ativa eles e você já pode ir tocando. O seguinte, esse pack é uma forma nova que vocês nunca viram no Kontakt. Eu coloco um kit inteiro dentro de um só NKI. Então, aqui tem os canais, por exemplo, percussão, bateria, baixo, guitarra, acordeão, etc. E você pode ligar e desligar e regular os volumes dos canais individualmente. Caso você prefira regular o volume das peças, basta você ir no grupo editor aqui dentro do Kontakt e você consegue fazer essa regulagem. Então, eu não vou demonstrar com uma música, eu vou demonstrar aqui com algumas frases pra vocês verem como funciona, certo? Então, eu vou demonstrar aqui com uma música, certo? Como vocês podem ver aqui, cada um dos canais tem a sua parte separadinha do kit, né? Então, eu consegui colocar o kit completo nos canais. Esse aqui é o pack do João Gomes. Esse pack também será vendido separadamente caso a pessoa queira adquirir apenas esse pack, apenas esse kit. Que, na verdade, isso é um kit dentro de um só NKI. Então, deixa eu mostrar agora o do Marcinho Sensação pra vocês. Então, eu deixei todos no mesmo padrão, nesse design bem intuitivo, pra não ter erro e vocês não se confundirem. Agora, eu vou demonstrar pra vocês um pouquinho do pack do Marcinho Sensação, pra vocês verem como ficou. Não vou demonstrar com música, certo? Vocês podem ver aqui que a gente tem tudo em um separado, ó. Você pode mudar, aumentar volume. Fazer da maneira como você quiser. Então, deixa eu colocar aqui. Temos muitas viradas, variações que são utilizadas por ele, né? Na atualidade. Então, todas as variações com todos os acompanhamentos. Três intros, três principais e três finais. Então, como vocês podem ver aqui, bastante recursos na mão, né? O kit em um só NKI, tá certo? Ele é compatível com V-arrange, com teclados Yamaha e o One Man Band, tá bom? Pra quem toca com teclado de ritmo ou com controlador. E esse final de semana, agora, quem comprar o Multikit vai receber, sem nenhum custo adicional, os dois packs. Do João Gomes e do Marcinho Sensação. Após domingo, aí já vai ser separado. Vai ser o Multikit e depois quem quiser adquire o pack por fora. E os clientes que já adquiriram desde junho, vem adquirindo, já recebem sem nenhum custo adicional, tá certo, gente? Então, valeu aí e obrigado.